Aplausos 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 O ciclo vem agora no dia 4 de dezembro Completou 8 anos Mas é emitido a programação de gaita ponto desde 5 Eu tenho a gaita ponto do 8 embaixo E Dizem quando ele pegava aquela régua Que eu começava a fazer barulho Eu estava olhando a televisão Eu dizia para minha mulher Tira a gaita do Luiz Ele está incomodando Fazendo barulho Aí ela falou assim Não, só tem detalhe Ele não está fazendo barulho Ele está tocando Liberdade Aí eu fui ver Ele estava tocando uma música minha O cor morrendo Depois que eu avôo até Já está rodando até a Liberdade Mas agora vai só cantar Então, você vai fazer barulho Então, você vai passar Música Que linda minha terra Percurso Luiz Neto está lá Que linda minha terra Despercurso Sim, ó Que linda minha terra Despercurso E o que linda minha terra Despercurso Com o amor e noite A água da ponte Por tudo os planos E o canto da salva E da lei pelo monte Despercurso Despercurso Com o amor e noite O que linda minha terra O que linda minha terra O que linda minha terra E o que linda minha terra O que linda minha terra Vem eita teus e un cheiro Com o amor e noite O que linda minha terra A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL